Boa noite, agradecer ao Presidente, à Administração e a todos aqueles que colaboraram comigo que estão todos no Futebol Clube do Porto. E como eu estou ao segundo dragão, vou dedicar-lhe aos dois meus netos que estão ali na plateia. Obrigado a todos. Há três anos que vim à cidade de Porto e descobri o sentimento de ser portista. E a verdade é que me sinto muito orgulhoso e me honra muito que o meu nome esteja sempre vinculado ao Futebol Clube do Porto e à cidade de Porto. Para mim é um verdadeiro prazer. Aquelas pessoas que gritaram há bocado pelo meu nome são os meus filhos. Eram para ser os primeiros a quem eu ia agradecer. Mas pensei melhor e são eles que me têm de agradecer a mim. Porque fui eu que fiz deles portistas. Portanto, não fazia muito sentido. E pode ter certeza que se depender da gente a gente vai fazer isto tudo para que o Porto sempre esteja onde deve estar, que é no primeiro lugar. Obrigado. Agradeço deles. Aquilo que prometemos para este ano é que o Futebol Clube do Porto só tem um destino. É ganhar. E é isso que vamos fazer. Boa noite. Eu queria agradecer a todos os meus colegas, os meus treinadores, o meu pai e a doutora Joana por todo o meu apoio que deu até hoje. Obrigado e boa noite. Em nome é de toda a equipa. Obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz e muito honrado por receber o meu primeiro Dragão de Ouro. O que é que eu hei de dizer ao fim de mais de meio século ao serviço do meu clube? Ter na minha mão o Dragão de Ouro. Sinto-me, depois de ter entregue pelo meu Presidente, o homem mais realizado. Espero que este ano seja mais um ano de muitas conquistas. Obrigado. Boa noite. Somos Porto. E o que leite? A cidade do Porto é parceira, tem uma enorme honra em ter este clube que transporta o seu nome e que nos projeta sempre para o futuro. Muito obrigado. E ainda tem a Igreja do Siza e tudo mais, agora tem um Dragão de Ouro. Por isso, visitem Marco Canavese. Muito obrigado. É uma enorme emoção para nós sentirmos o nosso trabalho recompensado e só nos dá força para continuar. Não é só, tradicionalmente, que o marido é o último a saber. Eu juro...